Muito bem, muito boa tarde, alô você de Manaus, alô você do Amazonas, grande abraço, obrigado pela sua companhia. Mais uma edição do programa Ação na TV, aqui na nossa Band Amazonas. Muito bem, eu vou logo pedir um intervalo, porque no retorno a gente vai falar um pouquinho sobre o significado religioso do dia de hoje, para o mundo católico, tá bem? Vamos falar o significado cultural, o significado histórico, a nível da data de hoje, a questão da Leáurea, que foi assinada pela Princesa Isabel, dando liberdade aos escravos no Brasil, isso há 97 anos, aliás, isso em 1888, tá muito bem? E vamos falar do nosso sorteio, vamos falar desse acidente terrível, né, que a cidade, mais uma vez, teve que amargar, né, cenas terríveis, né, um acidente de grandes proporções, com vidas ceifadas, pessoas feridas, né, na Ponta Negra, na madrugada de segunda-feira, tá muito bem? E como entrevistado especial de hoje, do dia, né, nós vamos receber que é a figura de um dos delegados mais experientes, né, com mais tempo de atividade na Polícia Civil do Amazonas, ele comanda hoje a Delegacia Especializada de Acidente de Trânsito, bem a propósito desse acidente, vamos bater um papinho com o doutor Luiz Humberto, um advogado carismático, um homem de larga experiência na polícia, e que comanda, né, a Delegacia Especializada, sobre essas questões desses acidentes, a demanda da Delegacia Especializada de Acidente de Trânsito, o encaminhamento desses acidentes, né, a questão da impunidade, que muita gente realmente reclama, e passar alguns conceitos, alguns conselhos, né, algumas recomendações à população, com toda a experiência em atividade, e ultimamente, à frente dessa Delegacia Especializada. Tá muito bem? Muito bem. Então, em 1888, a Princesa Isabel, né, dava uma libertada, né, nos escravos, abolia a escravatura, assinando a Lei Áurea, né, e parece que temos algumas imagens aí, meu querido Monteiro, né, dos negros naquela época, todo um sofrimento, né, aliás, é bom dizer que depois de um longo sofrimento, né, escravidão, os negros, a partir desta data, 13 de maio de 1888, ganharam a sua euforria, a sua liberdade, né, estão vendo a imagem aí, era aquela coisa, correntado, chicote, muita luta, trabalho pesado, mas, afinal de contas, não foi imediatamente com a promulgação da Lei Áurea que os negros se libertaram, não, eles continuaram vítimas do preconceito, né, os senhores de engenho, a sociedade brasileira, não queria empregar negros, a sociedade os queria como escravos, né, como escravos, tratados como animal, então eles continuaram sendo rejeitados, injeitados, discriminados por muitos anos, e aqui para nós, né, infelizmente, por mais incrível que possa parecer, a gente não pode tapar o sol com a peneira, até hoje existe os famigerados racistas, né, aqueles que discriminam o ser humano pela cor, né, então foi um fato marcante, porque a partir dali as coisas começaram, na verdade, a ganhar um outro sentido, e com a evolução da sociedade, é claro, né, que hoje os negros são aqui e acolá uma coisinha insignificante, infelizmente, isso ainda vai continuar, não deve acabar tão cedo, é coisa de certos corações e certas mentes, não é isso? Mas o nosso maior respeito e carinho a todos os negros do Brasil, de Manaus, do Amazonas e do mundo. Muito bem? E hoje também o mundo católico, né, celebra um acontecimento muito especial. Quero mandar aqui um abraço muito carinhoso a toda a comunidade católica, especialmente, né, nosso agente querido aí do Santuário de Fátima, porque há 97 anos atrás, em 1917, aí as imagens, né, houve uma sequência de aparições, exatamente na cova de Iria, na região de Ajustres, né, em Fátima, em Portugal, e depois de cinco meses de aparição para esses três camponeses pequenininhos, exatamente a Lúcia, que tinha 10 anos, e seus dois primos, o Jacinto, de 9, e a Jacinta, de 7 anos, né, depois de cinco meses de aparição, esta aparição se revelou pedindo que eles pedissem que rezassem o Rosário, né, e muita gente imagina que teria sido Nossa Senhora do Rosário, mas, na verdade, como aconteceu o fato em Fátima, em Portugal, terminou ficando como Nossa Senhora de Fátima, tá certo? Então, hoje, ontem houve a carreata Nossa Senhora de Fátima, da imagem da igreja do Santuário de Fátima, na Praça 14, até a Igreja São Sebastião. Hoje, a partir das 19 horas, haverá a procissão, saindo com a imagem de Nossa Senhora de Fátima de São Sebastião, até o Santuário de Fátima, e, por volta das 19 horas, uma missa campal, com a presença de Dom Sérgio Castriani, a sede bisometropolitana de Manaus, tá certo? E houve novenários, toda uma programação. Nosso grande abraço a toda a comunidade católica, a comunidade de Fátima, tá certo? Pelas justas homenagens à Padroeira. Muito bem? Bom, então, daqui a pouquinho, eu vou receber doutor Luiz Humberto, delegado da Especializada de Acidente de Trânsito em Manaus. Vai ser uma boa entrevista, e você vai até poder participar, se quiser dar uma ligadinha, com certeza. Muito bem? Eu agora quero pedir boa tarde do meu companheiro Jota Gomes, porque me parece que já temos aí, né, Jota? Já temos aí uma matéria marcada para um dos bairros de Manaus. Boa tarde. Boa tarde. Olha, Manato, pessoal do Parque Mauá, Dona Maria Dias, né, lá da Rua Tiradentes. Tem muita gente lá nos esperando, né, já estão preparando as suas cartinhas, e a urna itinerante vai chegar lá, presente. Então, está instituída a urna itinerante. Onde você for fazer uma matéria, a gente avisa com antecedência que o pessoal daquela comunidade que quiser escrever suas cartinhas para participar do sorteio, já já vou falar do sorteio, da geladeira e da televisão, a urna vai estar acompanhando o nosso querido Jota Gomes. E ele já vai voltar com essa urnazinha cheinha de cartas aí de vocês. Está muito bem? Ok. Pois não. Então, além do Parque Mauá, a gente vai também aproveitar e dizer onde estão as próximas urnas, né? Já temos urna na Zona Leste, ali na Otais Mirim. Temos lá no centro, na Floriano Peixoto, lá na Prado Som. Quero agradecer meu amigo Prado. Um grande abraço ao nosso querido, grande empresário Prado. E além, na Praça 14, ali, Zona Sul, lanche do Careca Lindo. Então, quer dizer... Careca Lindo também está abraçando a campanha. Exatamente. Então, olha, já estamos em uns quatro pontos da cidade e além da urna itinerante que vai estar visitando aí a sua comunidade. Basta ligar aqui para o telefone da produção, né, estaremos presentes. Na sexta, a gente já está agendado no Parque Mauá. Agora, Leonardo, queria aproveitar e fazer um convite não só para você, mas todo mundo que está aqui presente também. É dia 17. Nós temos um jantar de negócios ali no Comfort Hotel. Temos um grande preletor... O pessoal da Donep, né? É, o pessoal da Donep está fazendo esse jantar. Vem para Manaus e Ocef Akiva. Esse homem, ele é um especialista em Antigo Testamento. É impressionante o conhecimento dele sobre esse assunto e vai estar abrilhantando o jantar da Donep lá no Comfort Hotel dia 17, na qual eu vou convidar meu irmão Nonato para estar presente. E além disso, Nonato, eu não queria que você esquecesse, olha. Domingo, olha, o café da manhã lá do Dia das Mães foi sensacional. É, não sei se você pode participar. Eu tenho informações de que foi realmente lotadíssimo, né? Foi um café da manhã. E aí, o convite estava para todos os nossos telespectadores. Também é um café daquela categoria, né? 0800, ainda mais no Dia das Mães, não tinha presente melhor. Exatamente, Nonato. Então é isso aí. As urnas agora nos quatro cantos da cidade. Só Altas Mirim, lá na Zona Leste. Floriano Peixoto, lá no centro. E lá na Praça 14, Lanche do Caneca Lindo. Além, aqui na Band, não é isso? Com certeza. E lá na Igreja Aliança, Raul de Azevedo, 777. Santo Antônio. Santo Antônio. Muito bem. Obrigado. Se desce, você ainda dá uma voltadinha no final do programa. E agora eu quero falar rapidinho, enquanto introduzimos o nosso querido convidado especial de hoje, o nosso entrevistado do dia, delegado da Delegacia Especializada de Acidente de Trânsito, doutor Luiz Humberto, tá bem? Já, já vamos começar esse bate-papo com ele. E agora eu queria, Monteiro, aquelas imagens da televisão, tá bom, meu querido Monteiro, da geladeira. Vamos falar do nosso sorteio, tá bem? Estamos aqui com a urna, tá certo? Então é o seguinte, você que quer ganhar uma geladeira de 300 litros Consul, uma geladeira, né, de primeira qualidade, ou uma televisão Samsung, né, de 32 polegadas LED, você basta fazer o seguinte, o sorteio vai ser no dia 10 de junho. 10 de junho. Tá aí aparecendo a câmera passeando aí por cima da geladeira Consul, de 300 litros, um grande brinde pra você. E daqui a pouquinho vai aparecer a imagem da televisão Samsung, LED, tela plana, televisão de 32 polegadas pra você assistir os jogos da Copa do Mundo e torcer pelo Brasil. Então você faz simplesmente o seguinte, pra concorrer, você escreve, tá bem, o seu nome, endereço, telefone, e-mail, face, whatsapp, tudo quanto for tipo de endereço eletrônico, pra facilitar o contato nosso, na nossa produção com você, caso você seja o grande felizardo ou da geladeira ou da TV. Muito bem, então você coloca no, na sua cartinha no envelope, não se esqueça de colocar, quando você, logo no cabeçalho, né, antes de colocar o seu nome, coloque a seguinte frase, eu quero ganhar a TV ou a geladeira, porque a palavra tem poder, você sabe disso, né, então coloque logo o seu desejo, tá bem, e aí você procura aqui a TV Rio Negro, você pode escrever tantas cartas queiram, no seu nome, no nome do papai, da mamãe, do irmão, da tia, do primo, do vizinho, não tem problema, quanto mais cartas, né, mais gente participando do sorteio. Então você, você pega esta carta, vem ou manda por alguém, aqui na TV Rio Negro, na Estrada do Aleixo, na Band, tá certo? Procura a recepção, fala com a Francisca, Oi, dona Francisca, não há pedido no programa que eu procurasse a senhora, estou aqui com as minhas cartinhas, Então vai ter uma urna dessa, que você está vendo aí, tá certo? Vamos mostrar de novo, tá bem? Uma urna igual a essa, vai estar na porta, na recepção da entrada da TV Rio Negro. Aí você vai simplesmente, olha aqui a minha mãozinha aqui, tá bem? Vai colocar as suas cartinhas aqui. E aqui, está escrito, cartas aqui, boa sorte, já desejando boa sorte para você. Faça isso. Fora a urna aqui na TV Rio Negro, nós já estamos com uma urna, lá na Igreja Aliança Evangélica, tá bem? Que é a grande, a grande parceira do Programação na TV, nesta campanha, na oferta desses dois brindes, ali na rua Raul de Azevedo, 777, no bairro de Santo Antônio. Está lá a urna, para que os fiéis, todos os que participam da Igreja, e os moradores da Compensa, São Raimundo, Glória, Santo Antônio, possam comparecer e colocar a sua cartinha na urna da Igreja Aliança Evangélica. Muito bem? E nos pontos que o meu querido Jota Gomes mencionou. Há pouco, que fecharam entendimento conosco ontem, são comércios, pessoas amigas, nos quatro cantos da cidade. Que a gente vai repetir daqui a pouco, porque eu não decorei bem os nomes de todos, tá certo? Mas vamos dizer direitinho os endereços, para que vocês aí das comunidades tenham lugares mais próximos para colocar a sua cartinha. Eu desejo que você seja o grande felizardo, ou a grande felizarda desse grande sorteio. Muito bem? O sorteio será dia 10 de junho, dois dias antes da estreia, aliás, da abertura da Copa do Mundo. Muito bem? Estou recebendo, então, com muito prazer, tá certo? Aliás, é um velho e querido amigo. Não que ele seja velho, é que há muito tempo a gente é amigo, tá certo? Doutor Luiz Huberto, que prazer. Boa tarde. Obrigado por ter vindo. Boa tarde, Nonato. Boa tarde, senhoras e senhores. Estou representando a Delegacia de Acidente de Trânsito, atendendo o seu convite para debater um pouco este problema que nos causa, o Brasil todo, muitas lágrimas. E que problema essa questão de trânsito e tantos acidentes, né? Esse monstro, não é o trânsito, o trânsito não é monstro coisa nenhuma, né? Monstros são, tá certo, aqueles que desrespeitam, que não cumprem normas, que não respeitam a vida alheia e nem a sua, e nem a sua, tá certo? E que provocam tantos acidentes no trânsito, tá bem? Antes de desdobrar e de desenrolar a entrevista com o nosso entrevistado de hoje, que é um delegado, como já disse, dos mais experientes, né? Que atua na polícia há muitos anos, tá bem? E tem uma visão muito, muito legal, que é um estudioso desse assunto de trânsito. Então ele vai ter muita coisa boa para dizer para a população e você também de casa, daqui a pouquinho vão aparecer os nossos telefones, a hora que você quiser fazer uma intervenção, uma pergunta, um comentário, nós estamos abertos e interagindo com você, tá? Mas eu vou pedir do Monteiro, nós temos aí, doutor Luiz Humberto, matéria do nosso repórter Tiago Gonçalves, do Bande Cidade, né? Que dá conta daquele acidente da madrugada de segunda-feira, na Ponta Negra. Uma coisa horrível, um acidente feio, com duas vítimas ceifadas no ato, em situação trágica, trágica, e duas, uma já recebeu a auto do hospital e a outra em estado de observação, segundo a imprensa, tá bom? Meu querido Monteiro, por favor, na tela para a gente. No local do acidente, o possível vestígio da imprudência que resultou em mais uma tragédia no trânsito da capital. Segundo a polícia, a garrafa de uísque com o resto da bebida estava no carro que tirou a vida de duas pessoas e deixou outras três feridas no fim da madrugada de hoje, na Zona Oeste de Manaus. As vítimas empurravam um carro em pane mecânica na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, quando foram atingidas por uma S10 de placas OAK 2643. A violência da batida foi tão grande que o casal que morreu na hora teve uma das pernas arrancadas. O motorista que provocou o acidente, Renato Fabiano dos Santos Benigno, de 37 anos, foi submetido ao teste do bafômetro. O exame constatou 0,69 mililitros de álcool no sangue. Ele foi preso em flagrante e, na delegacia, indiciado por dois homicídios dolosos, quando há a intenção de matar, embriaguez ao volante e lesão corporal. Tem a embriaguez, justamente por isso que eu joguei no homicídio doloso, que ele assumiu o risco, na verdade, de produzir o resultado. Ainda de acordo com o delegado responsável pelo caso, as penas previstas por cada homicídio podem variar de 6 a 20 anos de prisão. Então é capaz de ele pegar uma pena definitiva depois grande. Isso se promotor e juiz foi nessa linha de interpretação. Renato foi encaminhado para a cadeia pública no centro da capital. A irmã do suspeito, que é advogada, acompanhou o acusado na delegacia. Ele tem família, ele trabalha, e ele vai responder e pagar pelo que de fato se configurar que ele teve culpa. Além de estar dirigindo alcoolizado, o motorista tinha 129 pontos acumulados na Carteira Nacional de Habilitação desde novembro de 2002. Só no ano passado, ele acumulou 15 pontos na CNH em apenas um dia, ao cometer pelo menos três infrações diferentes. Ainda de acordo com o Detran no Estado, a maioria das infrações registradas até 2013 foi por excesso de velocidade e direção perigosa. Pois é, então, essa matéria introduz o tema de hoje do programa Ação na TV, né? Detalhes, né? Detalhes, né? O cidadão que dirigia a picape, que provocou o acidente com duas mortes e dois feridos, né? Aí o Renato Benigno, tá certo? Desde 2002, que ele vem assim cometendo uma sucessão de infrações no trânsito, né? E a maioria delas por excesso de velocidade, né? De 2009 em diante, ele aumentou. Não tem punição, né? Tá certo? Vai deixando o cidadão, né? Cometer as infrações, as infrações... Até que acontece isso. Até que acontece isso, né? Tá certo? Então, de 2009 para cá, as coisas aumentaram. Ele foi aumentando as infrações. Em 2009, quatro infrações. Em 2010, quatro. 2012, 2013, ele se superou. Cometeu seis infrações por excesso de velocidade em cada ano. Tá certo? Nos últimos 12 meses, segundo levantamento, ele registrou 19 pontos dos 129 que ele já tem acumulado na carteira. Faltando apenas um pontinho para ele perder a carteira. Se perder, né? Se perder, tá certo? E um fato, um fato interessante, né? É que as punições previstas na legislação do trânsito, né? Só podem ocorrer quando da renovação. Quando o cidadão que vem cometendo toda essa enxurrada de infrações, quando ocorrer a data da renovação da sua carteira. Tá certo? Aí, então, que vão ver se ele perde a cadeira. Ou quando acontece um acidente dessa natureza. Tá certo? Né? Agora, a carteira dele, do Renato, só seria renovada em 2018. Quer dizer, numa sequência. E aí, até para a própria família dele. Que eu sei que é uma família ilustre, pessoas muito queridas, tá certo? Não estamos aqui condenando nada. É abordando a própria família. Tem que se antecipar, às vezes. Ou a família não tinha conhecimento, né? De que esse rapaz gostava de alta velocidade. Que tinha tantas infrações, né? Tantas multas por excesso de velocidade. Um dia acontece. Aconteceu na madrugada desta segunda-feira. O que é realmente, profundamente lamentável. Então, quer dizer, nessa sucessão que ele ia, nessa sequência de aumento de infrações por excesso de velocidade. Imagine, até 2018, o que é que poderia, o que é que esse rapaz poderia ter aprontado, né? Com os outros e com ele mesmo, no trânsito. É realmente lamentável. Outro fato, doutor Luiz Humberto, seríssimo, né? Como a juventude está debendo, está abusando da própria vida e da vida dos outros. Eu estive vendo aqui a Keilane, de 28 anos, a idade desse pessoal, desse acidente. Aí, por aí, você tira uma média da idade do pessoal que está na... Que frequenta as casas de forró, que vira a noite de sábado para domingo, domingo para segunda, né? Tomando todas, dirigindo embriagados, sem condições de dirigir, expondo a sua vida e a vida de tantos, né? De tantos. Aquele ano que faleceu, tinha 28 anos, deixou uma filhinha de um ano e nove meses. O Rodrigo, aliás, o José Henrique, tinha 18 anos, os dois morreram, tá? Os dois morreram, eles iam empurrando o carro, tá bem? O Rodrigo, que escapou, tinha 16 anos, o Wesley, 17 e o Johnny, 24. Tudo jovenzinho, tudo jovenzinho, né? Que coisa absurda. Então, essa combinação de balada com álcool ou outras coisas, com trânsito, cria essa química que resulta nisso. Cria essa química que resulta nisso, infelizmente. Doutor Isumberto, algum comentário preliminar sobre, particularmente, a questão desse acidente? O senhor, como delegado, um homem de bem, que estuda a questão do trânsito, que convive com essa demanda de acidentes todos os dias na sua especializada? O que dizer para os pais, para as pessoas que dirigem carro em Manaus? Olha, Nonato, esse caso em espécie de ontem, nós voltamos à mesma tecla que nós vemos batendo sempre. Ou seja, a parte educacional, a parte cultural que nós precisamos incentivar. Incentivar as famílias de uma forma geral, para dizer para os seus filhos, para as pessoas que saem, que velocidade mais bebida sempre termina em morte. Mas sempre termina em morte. Haja visto que a maioria dos acidentes tem acontecido exatamente isso. Bebida, velocidade, termina em morte. Agora, veja bem, esse caso da bebida, apesar da lei, a lei seca, que ninguém pode beber nada, infelizmente, nós precisamos mudar, mudar a cabeça dos nossos jovens. E por que tem que mudar? Porque hoje é muito fácil, eles vão para as baladas e deixam os carros. E o Detran, a Polícia Militar e o Manaus Tram, todos empenhados nas operações para coibir esse tipo de abuso. Acontece que os próprios jovens, quando passam aqueles que não beberam ou que viram a operação, então eles utilizam as redes sociais, utilizam o WhatsApp e qualquer uma forma e avisam. Olha, tem uma operação, eles chamam de batida, tem uma batida que está ali no local tal, desvia, vai para outro lugar. Se tem uma outra na mesma avenida do Dr. Ives, olha, tem um de um lado e tem um do outro, não pode sair. Então o que acontece? As pessoas, os jovens, deixam o carro estacionado, ficam dormindo no carro, esperando que alguém avise, olha, já saíram. Ou então esperando que chova, porque com chuva fica difícil de continuar a operação. Aí choveu, aí, opa, já todo mundo já foi embora, pode sair. E aí a química fica mais perigosa. O álcool com o sono e o asfalto liso. E o asfalto liso. Então a verdade é que nós precisamos pedir, pedir para a população de uma forma geral, entendeu? Essa parte educacional. Você vai beber, você está disposto, eleja um colega, um amigo, olha, você não vai beber e você vai trazer. Tem que ter essa consciência. Em São Paulo houve um incentivo muito grande por parte das autoridades, por parte da imprensa, de uma forma geral, de que as pessoas, quando saíssem para a balada, o que é muito justo, o sujeito trabalhar e no sábado, no domingo, ir para uma balada. Contanto que tem uma pessoa exclusiva que possa dirigir e que não esteja ingerindo. Não é só o álcool. Álcool, qualquer tipo de drogas, para poder evitar que realmente aconteça esse tipo de acidente. O que aconteceu ontem pela parte da madrugada foi justamente essa questão que nós estamos debatendo. A questão da velocidade, a questão do álcool e o resultado foi esse daí. Então, infelizmente, enquanto não tiver a vontade da sociedade, das famílias de colocarem isso como ponto fundamental, das mães, dos pais, o filho, olha, cuidado, e não beba, não dirija. Ou seja, você vai dirigir, não pode beber. Então, tem que colocar, vamos colocar assim, tem que incutir na cabeça do jovem que ele não pode dirigir se ele bebeu. E isso acontece, não só essa parte assim, Nonato. O acidente de trânsito hoje, ele tem um leque de problemas. Por exemplo, o pedestre, ele também não obedece, ele não obedece, por exemplo, a parte de trânsito. Tem a faixa, o engenheiro vai lá e faz a medição, e manda pintar, e é gasto tinta, e tanta coisa em pinto, fica toda bonitinha lá. Mas parece que é só para tirar foto. Porque as pessoas, umas utilizam, as outras, você pode observar, elas andam livremente fora da faixa. Sem falar das passarelas, né, Nonato. A passarela, a passarela está lá, arrumadinha, pintada, o camarada fica olhando, e de repente corre. Lá é atropelado. Incrível, até é bom dizer, que muita gente pensa que o idoso morre mais atropelado, e não é. Quem morre mais é o jovem, porque ele calcula, ele vê o carro distante, mas ele não pode precisar de velocidade. Ele acha que vai ser mais rápido do que o carro. Ele acha que ele vai ser mais rápido, e corre, e quando menos espera, ele é atropelado, às vezes quase de baixo. Já o idoso é diferente, opa, pera aí. Ele olha para o lado, ele olha para o outro. A minha velocidade não está tanta, tão boa assim. É verdade. Doutor Gilberto, em cima dessa questão, especificamente desse rapaz, tirando como parâmetro, né, como parâmetro. Eu quero até fazer um adendo aqui aos familiares desse rapaz, com os que perderam a vida, os que estão acidentando. Esse programa não faz sensacionalismo. Eu não suporto fazer audiência em cima das desgraças dos outros, dos momentos difíceis, tá certo? Meus sentimentos a todos. Nós estamos aqui abordando... A minha preocupação é com a prevenção. É para que outras situações dessas não aconteçam, aconteçam menos. Não estamos aqui incriminando ninguém, nós não somos delegacia, nós não somos justiça, não somos polícia, não somos pai da verdade, palmatória do mundo. Eu não tenho, nunca tive, nos meus tantos anos de televisão, essa... Nunca me vesti com essa aura da presunção e tudo mais, tá? Mas veja bem, um caso como esse. De repente, esse rapaz vai, né, comete um acidente desse, né? Eu acho que ele vinha, sinceramente, além de embriagado, era dormindo, porque me parece que não houve nem marca de frenagem. Parece que ele bateu e foi levando, quando ele deu por si, já tinha arrastado aí por centenas de metros, né, os corpos, né, quer dizer, aquela coisa, né? É o álcool, o álcool e o sono, né, o álcool e o sono. É terrível, né? Então ele não viu que na frente dele tinha uma picapezinha, uma picape-strava sendo empurrada por três pessoas. Então ele, né, não viu. Se tivesse visto, teria desviado nem a matar de propósito, né? Quer dizer, é o sono e a embriaguez. Agora, depois que acontece isso, quem forneceu esses dados, tá certo? De que ele vinha nessa sequência de infrações e tudo mais? O Detran. Então o Detran tem esses dados, tem esses dados, né? Já não poderia, ao invés de aguardar que ele completasse os 130 pontos, ou aguardar que daqui a quatro anos ele fosse renovar a carteira, para então tomar a carteira dele e tudo mais, e ainda receber recursos de advogado e tudo mais, e ele nem perderia a carteira, porque dificilmente alguém perde a carteira, né, no Brasil, não é só em Manaus, não. É tanto recurso, os advogados são hábeis, eles vão nas brechas, processos mal formalizados e tudo mais, e eles conseguem livrando os seus constituintes, né? A verdade é essa. Dificulta muito para a polícia, né? Tá certo? Que faz o seu papel e de repente os advogados e o entendimento da justiça dificultam as coisas. Então o que que acontece? Será que não daria para o Detran ter já chamado esse rapaz, né? Olha, meu filho, você está numa sequência de infrações. Não é previsível que ele já já, num desses excessos, ia cometer o que cometeu, sem fã do vírus e quase ele morrendo também? Não é, doutor Luiz Humberto? O senhor me responde e comenta sobre isso. É uma preocupação da gente, porque causa espécie, né? Me dê dois minutinhos para o nosso breve intervalo, para o senhor responder e comentar em cima disso se eu estou certo ou não, se se justifica a preocupação ou não, tá certo? Porque realmente eu me toco com essas coisas, tá certo? Doutor Luiz Humberto, então, o meu amigo, querido Leonel Feitosa, o pessoal do Detran, que a gente quer tanto bem, né? Poderiam ter feito alguma coisa a nível de chamar, convocar, dar uma chamada de atenção e que pudesse evitar esse tipo de coisa ou não? Olha, veja bem, nesse caso dele ter uma quantidade de anotações na carteira dele, o Detran hoje, ele não trabalha, por exemplo, só com um número limitado. Hoje, Manaus não é mais aquela cidade pequena, até que a gente conhecia todo mundo. Hoje é uma metrópole. Então, os dados que o Detran tem devem ser, assim, uma coisa de louco. E não tendo, assim, essa força de, por exemplo, mandar notificar a pessoa que está com tantos pontos na carteira. No entanto, é bom que se faça isso para que sirva de estudo. Sem cortar, eu fiz a pergunta, doutor Liliberto, porque um sujeito desse, que vai numa sequência de pontos desses, de infrações, né, continuando dirigindo, é a mesma coisa que você vê, que a polícia vê um cidadão portando uma faca, um revólver na rua, caminhando, é previsível que ele pode matar alguém. Não é? É mais ou menos parecido isso. É, mas veja bem, Manaus. Se desse para se fazer alguma coisa, né, o Detran, olha, cidadão que alcançasse, que o Detran controla as multas, né, o Manaus trans, você passou de tantas infrações por alta velocidade, invasão de sinal e tudo mais, passa esses dados para a polícia que tem o poder de notificar, convocar, olha, meu irmãozinho, pelo amor de Deus, né, resolve essa parada, para, né, alguma coisa não poderia ser feita nesse campo. Nós temos problemas, por exemplo, hoje, o Detran vai ter também. Hoje, o camarada pratica qualquer tipo de infração, por exemplo, uma lesão corporal, um dano no trânsito, às vezes até para notificar, o cidadão não vem, ele não vem, tem que ir realmente, às vezes, duas vezes, três, e o carro da polícia, já tem acontecido lá na delegacia de acidente. Então, imagina, por exemplo, o Detran, ele mandaria notificar uma cartinha, convidando o nosso povo. Você acha que ele não ia comparecer? Ele não vai comparecer, ele não comparece. Nós temos problemas dessa natureza, às vezes, parece que só realmente com a condução coercitiva, alguma coisa assim mais forte, que é para o que o nosso manauara vai. E não é o manauara, vamos dizer, o brasileiro, de uma forma geral. Por isso que eu bato na tecla novamente, Nonato, o problema nosso é cultural. Precisamos realmente levar à frente, que isso tem que estar na nossa educação, na educação mesmo. Tem que estar no respeito ao semelhante. Tem que estar naquela preocupação de não ter tanta pressa. Você já viu, Nonato, como é que todo mundo dirige na nossa cidade? É uma pressa sem fim. As pessoas não respeitam. Às vezes, está o pai com os filhos dentro do carro para levar para a aula. Como ele está atrasado para ir para levar os meninos e ir para o trabalho, ele diz respeito. E estão as crianças olhando. Então, ele entra na contramão, entendeu? Olha, não tem ninguém, não tem câmera. Ele avança o semáforo. E assim por diante. Só que ele está ensinando para o filho amanhã, que vai dirigir, que ele pode fazer o mesmo. Que ele pode respeitar a sinalização, que não acontece nada, porque não tem câmera. É bem mais ou menos assim hoje a cultura. Olha, meu filho, quando não tiver câmera e olhar para um lado, olhar para o outro, vamos passar mesmo, porque esse que é o certo. Quando tiver uma dívida e tiver como empurrar pela barriga, não paga. É a cultura da desobediência. A desobediência, exatamente. Infelizmente. Fora, você já viu, fora o motoqueiro que você está dirigindo, ele vem, passa pelo canteiro, ele não quer nem saber. Ele atravessa o canteiro, passa de um lado para o outro e assim por diante. Fora falar no celular, hein? É uma coisa de louco falar no celular. Doutor Luiz Humberto, agora também soma-se a isso um fator que eu acho preponderante no Brasil. No Brasil, chama-se a impunidade. Você não vê em outros países se abusar tanto da justiça, da polícia, das autoridades, da falta de respeito aos semelhantes. Essa coisa da impunidade, quer dizer, tantos acidentes fatais no trânsito, você não vê um preso atrás das grades. Não tem, olha, o de ontem está preso. Mas até quantos dias, né, doutor Luiz Humberto? Mas precisava, olha, a prisão em si é uma força, a lei tem que ser bem severa, tudo bem. Mas a lei, ela não vai modificar a cabeça das pessoas. O que precisa modificar é a parte familiar. Eu concordo, eu concordo. Entendeu? É a parte cultural. Eu acho que acidente de trânsito deveria ser colocado desde a terra e idade. Ou seja, no jardim da infância, a professora tem que falar sobre acidente, falar de respeito ao semelhante, falar que tem que respeitar o semáforo, falar que não pode dirigir com velocidade. Então, essas coisas precisam ser realmente tocadas. Doutor Luiz Humberto, eu acho que eu vou, qualquer hora dessas, solicitar sua presença de dor. Quero ter o prazer de recebê-lo. O tempo já determina. 40 minutos passam mais rápido do que a gente pode imaginar. Um abraço à nossa querida Lana Honorato, sua assessora de comunicação, acompanhando. Foi um prazer muito grande. Sei que ainda tinha muita coisa para conversar. Mas, numa dessas próximas semanas, eu quero ter o prazer de recebê-lo de volta para poder entrevistá-lo e a gente conversar um pouco mais sobre essa questão de trânsito. Muito obrigado. Nós estamos à disposição à Delegacia de Acidente de Trânsito. Boa tarde. Um grande abraço. Entrevistei aqui o doutor Luiz Humberto, delegado da Especializada de Acidente de Trânsito. Quanto tempo eu tenho, meu querido Monteiro? Acabou. E o Jota Gomes daí dá uma entradinha aqui. Mas amanhã a gente dá um tempinho melhor para nós. Tá bom, Jota? Vai divulgar direitinho os nomes dos pontos que estão se habilitando para receber as nossas urnas para o grande sorteio da Geladeira e da Televisão. Um grande abraço, minha gente. Até amanhã com as bênçãos do Pai.